e tudo bom pessoal que gravar esse vídeo aqui para vocês vou deixar no fundo aqui ó algumas vezes na semana eu venho para cá eu gosto de vir nesse lugar aqui nessa igreja aqui ó é bem cedo bem cedo mesmo e eu vocês podem ver aqui que não tem nenhum outro carro no estacionamento eu tô parado aqui atrás se vocês olharem tem árvore dos meus lados aqui não tem absolutamente nenhum carro só tem esse carro aí na frente que geralmente quando eu chego aqui ele tá aqui então eu acredito que esse cara vem aqui todos os dias de manhã também e como eu particularmente acredito que Deus tá onde a gente tem a fé e a gente venha fazer os seus momentos de oração a igreja obviamente tá fechada e eu prefiro ela assim porque como eu já falei em outro vídeo para vocês às vezes eu acho que eu sozinho com Deus acabo tendo aí o meu o meu momento de de privacidade oração que é o que para mim não importa e ali vai nascer o sol então eu parei o carro exatamente nessa nessa posição aqui vou até ajustar a câmera aqui para ela ficar mais retinha ainda que a gente vai bater um papo aqui e vocês vão ver o sol nascendo ali então eu vou deixar hoje nessa sexta-feira e vou pedir para esse vídeo ser postado hoje nessa sexta-feira dia 21 para que vocês consigam ver o sol nascendo aí super bonito e agora a gente vai bater no papo aqui bom quis gravar esse vídeo aqui porque é o seguinte ontem foi ao ar um vídeo que nós fizemos contando histórias eu quis trazer uma surpresa aqui para vocês onde onde nós tivemos aí nós pedimos para o Antônio Boco que é um dos gigantes não só no YouTube mas também tem na comunicação é o cara foi radialista é radialista é entrevistador é uma pessoa que tem uma uma carreira muito grande aí nessa nessa questão de narrativas né é e nós escolhemos o Boco a dedo e eu vou explicar para vocês porque primeiro porque eu muitas e muitas e muitas vezes as pessoas me perguntam Poxa mas você não assiste o que que eu assisto no YouTube eu assisto no YouTube geralmente jornal é um ou outro canal de algum assunto que me interessa geralmente entrevistas ou geralmente falando sobre legislação ou sobre alguma coisa relacionada ao meu trabalho é e mais nada tá então eu não fico vendo consumindo porcarias do YouTube é muitas vezes as pessoas me perguntam Poxa mas você não assiste canais de de coisas aí de dentro dos Estados Unidos muito dificilmente quando eu assisto assisto um canal de algum amigo meu para prestigiá-lo dar uma sugestão outra e comentar lá e é muito raro isso acontecer tá então assim o meu tempo eu administro muito com coisas que que me me agradam mas quando eu tô dentro do carro eu gosto muito de ouvindo experiências histórias científicas pesquisas novidades e o Boco desde a época que ele tava no canal fatos desconhecidos depois ele abriu o canal dele mesmo que é um canal muito grande era um ele sempre trouxe esse tipo de informação né ele sempre trouxe a informação de contar histórias de de narrar as coisas e o Boco traz isso de uma forma que ele coloca a gente dentro da história então o Boco foi escolhido a dedo dentre muitas outras pessoas que a gente chegou a cogitar nós nossa equipe hoje é que cuida exclusivamente do marketing eu demorei eu já falei isso para vocês eu demorei 10 anos para escolher todas essas pessoas e passaram muita gente passou muita gente e não dava certo porque não não era de um jeito outro era do outro e a gente acabava tendo aí atritos internos para montar hoje essa 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 equipe que a gente tem foi muito difícil mas graças a Deus funciona direitinho todos eles se entrosam e a gente eu costumo escutar muito a opinião de todos né apesar de eu ficar com a decisão eu costumo escutar muito a decisão de todos antes de tomar uma decisão e o Boco foi assim unanimidade então essa foi uma questão de nós chamarmos o Boco a segunda questão é que eu concordo com alguns comentários que as pessoas colocaram lá de que esse é um assunto extremamente sério e por ser um extremamente um assunto extremamente sério a gente deve trazer as palavras e os fatos de uma forma mais técnica concordo com esse com esse lado com esse raciocínio tá mas o que que acontece eu a minha ideia de trazer essa história essas histórias que a gente recebe nos vídeos e não são histórias que eu vivi ou que eu conversei com as pessoas são histórias que eles mandam que aconteceram que aconteceram com eles no meu e-mail eu simplesmente pego essa história imprimo e mando para alguém contar seja eu seja o Boco seja qualquer outra pessoa eu escolhi o Boco para contar porque quando eu conto essa história eu muitas vezes estou falando de uma forma extremamente fria e técnica que eu não toco no no íntimo no coração das pessoas que precisam escutar essa história eu não não propago muitas vezes essa história por justamente pela minha profissão né eu acho eu fico imaginando uma pessoa poxa olha uma advogada que contou essa história as pessoas escutam o que elas querem ouvir essa é a realidade se alguma coisa é desagradável a maioria das pessoas vão simplesmente parar o vídeo parar a história e falar eu não quero ouvir essa porcaria aqui porque não tem nada a ver isso aqui eu lembro na época de pandemia de tanta gente falando assim ah não eu tô tranquilo comigo isso não acontece e logo depois você viu alguma coisa acontecer em alguém perto dela em alguém dentro da família dela ou até com essa pessoa mesma mesmo né mas ela não quis ouvir o que ela precisava ouvir naquele determinado momento então a minha ideia de contar a história colocando toda essa essa magia as expressões faciais que o Boco usa é o a forma entonação o mistério que o que o que o Boco coloca foi uma coisa extremamente pensada e foi bem planejada a história justamente para que essas pessoas prestassem atenção na história de uma forma mais lúdica e uma forma mais didática do que simplesmente eu contar uma história técnica tá então eu quis trazer isso aqui para explicar para vocês nesse vídeo qual foi a razão e eu tenho certeza que vocês vão olhando por esse prisma vocês vão entender que o nosso objetivo era assim fazer com que essas histórias chegassem nas pessoas que não querem ouvir ou aquilo que a gente faz obviamente eu não sou contra a imigração obviamente né eu trabalho com isso eu vivo disso eu me especializei nisso estudei para isso anos mas eu eu vejo tanta coisa estranha e tanto tantas pessoas sofrendo por escolhas ruins ou por informações ruins que elas acabaram recebendo que me incomoda um pouco às vezes ver que essas escolhas e essas situações poderiam ter sido mudadas não não por a pessoa conversar comigo porque muitas vezes essa pessoa ela não quer conversar conversar com advogado ela não quer nada nada ela não quer nada ela quer 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 vir para os Estados Unidos que pelo menos então ela venha com uma informação uma consciência e talvez até um pouquinho de medo de fazer alguma coisa errada para que essa consequência depois não ecoe para o resto da vida dela né então assim se eu conseguir atingir uma duas cinco dez pessoas levando não só eu contando histórias eu vou continuar trazendo as histórias eu vou continuar comentando as histórias técnicas com questões técnicas mas essas outras histórias que realmente elas trazem mais emoção eu quero que o Boco conte e eu peço para vocês que por favor comentem compartilhem essas histórias de uma forma muito lúdica para que as pessoas pessoas enxerguem que realmente entrar de uma forma ilegal ou pagar coiote ou cair nessas conversas de promessa de ah eu vou arrumar um emprego para você deixa comigo que eu vou arrumar um emprego de B3 para você ó top só me pagar que eu vou arrumar para você isso não funciona assim não é desse jeito e as as pessoas às vezes acabam pagando um preço muito alto muito alto que depois não tem o que a gente fazer certo bom pessoal tá vindo aí um casal andando de manhã é muito comum isso por aqui é só uma empresa uma igreja super bacana em sugarland vocês veem muito aí casal é mais mais idade eles devem ter na casa dos 60 anos 50 e pouco 60 anos eles andando de manhã friozinho aqui hoje começou a esfriar dizem que esse vai ser um dos invernos mais rigorosos aqui nos Estados Unidos tem alguns lugares que inclusive já está bem frio vamos ver vamos se preparar bom fiquem com Deus boa sexta-feira grande abraço a todos obrigado 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 mesmo pelos comentários que vocês deixaram muito 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 legal mesmo gosto muito da opinião das pessoas gosto muito de ouvir o que as pessoas têm para falar e eu trouxe aqui esse vídeo justamente para explicar para vocês e tentar mostrar para vocês que a nossa intenção é não é simplesmente trazer uma outra pessoa para contar histórias mas é chegar no coração daquelas outras pessoas que muitas vezes não quer ouvir o que a gente tenta para falar grande abraço abraço fiquem com Deus boa sexta-feira bom final de semana obrigado abraço fiquem com Deus boa sexta-feira bom final de semana sim